Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, estamos aqui no meu pequeno espaço, aqui nós temos a cozinha, meu fogão a lenha, para cá nós temos aqui a minha pequena horta, a minha pequena plantaçãozinha, e aqui nós estamos aqui reformulando e adaptando aqui duas caixas d'água para a gente criar tilápia, e hoje nós vamos fazer aqui um suporte para essa caixa d'água, uma cobertura, vou arrancar aqui essa tampa, porque como eu vou criar peixe, eu preciso de ventilação, de sol, então eu não posso usar essa tampa, eu vou guardar ela, e eu vou pegar cano PVC, 3 quartos, e vou fazer aqui uma cobertura, vou usar também aqui o sombrio, sombrio é mais para não cair folhais peixe dentro da caixa, sujeira, porque essa caixa vai ficar aberta, não vai ter nenhum risco de criar mosquito da dengue, porque gente, vai ter peixe dentro, qualquer lava que aparecer os peixes vai comer, peixinho pequenininho, piabinhas, a gente vai pôr o cascudo, vai pôr umas piabas, então não tem risco nenhum de criar mosquito da dengue nessa caixa aqui, lembrando, não deixe caixa aberta, essa aqui eu vou pôr sombrio e vou tentar fechar o máximo possível, mas se tiver peixe dentro, para ficar nesse ambiente dessa caixa, qualquer lava que criar aqui dentro, o peixe vai se alimentar dessas lavas, ou então você não corre nenhum risco se caltem a peixe dentro. Aqui eu vou tirar a caixa e vou tentar fazer aqui em curva, para quê? para que esse fica meio assim andulado, para cima, para alguma folhagem que cair, que aqui nós temos aqui os peixes maracujá, cair em cima, não venha entrar na caixa, para assim não criar sujeira. Olha só meus amigos, eu fiz aqui um quadrado, aqui nós temos dois, quatro, seis, precisamos de mais dois, oito T, né? Aí temos quatro curvas, que depois eu vou puxar umas barras de cano desse T aqui, ó, para apoiar na base da caixa d'água. Aqui a gente cortou os pedacinhos de cano aqui, ó, para emendar, e aqui nós vamos ter que pôr uma aqui com três centímetros para fazer essa emenda aqui, ó, vai funcionar assim, ó, é lógico, aqui você vai ter que regular, você vai ter que dar uma leve quedinha, depois vai ter que fazer uma curva no cano, então depois você vai regular tudinho aqui, eu não colei, aqui está só encaixado, né? Só que depois eu vou colar, quando tiver tudo pronto eu vou colar, para quê? Para não desmanchar. Pois então, ó, então esse aqui vai ficar assim, ó, olha só, então aqui agora eu vou colando, ó, para ficar no formato da taba da caixa, ó, se quiser pôr mais, pode pôr, eu vou pôr só, só oito. Olha só, eu colei aqui as curvas, os T eu não colei, por quê? Porque eu preciso desse jogo, ó, no que eu coloquei certinho aqui, ó, aqui ficou legal, porém aqui ficou levantado, né? Olha só, colei aqui só as curvas, o T eu não colei, por quê? Eu vou colar só essa parte aqui, ó, essa parte aqui, essa parte aqui, eu colo, essas duas partes aqui eu não vou colar, colei a curva, essas duas partes aqui não, por quê? Porque eu preciso aqui, eu preciso desse aqui, ó, ó, viu, ó, eu preciso aqui desse, desse jogo aqui, ó, ó só, ó, viu, ó, essa regulagem aqui, ó, então eu vou, eu vou regular todos assim, ó, vou acertar toda essa parte aqui, eu não vou colar, se quando eu terminar tudo eu quiser colar, aí eu posso colar, repetindo, colei aqui, aqui, essas duas aqui não colei, por quê? Porque eu preciso aqui desse jogo, preciso, desse, desse jogo aqui, ó, agora eu vou rodando aqui, ó, ó, vou rodando e vou, e vou, lembrando, esse aqui depois tem jogo, viu, ó, só fazer assim que eles vão colando aí, ó, aqui faltou um T, ó só, então eu vou colar esse aqui agora, aí eu vou fazer aqui, ó, ó, viu, aqui, ó, que bacana aí, ó, isso aqui eu coloquei no fogo, gente, no fogão e entortei devagarinho, aqui agora, ó, vou fazer isso aqui, ó, Pois então, aí após terminar tudinho aqui, aí eu vou marcar aqui certinho aqui com o lápis, cada um aqui, e vou colar esses T, para que com o peso da tela, ele não venha baixar, agora eu vou colar essas partes aqui, se não, na hora que pesar, aí pode ser que esses canos saiam do lugar, então eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui com uma serrinha, ó, e eu vou marcar certinho aqui, ó, regulei, é isso aqui que eu quero mesmo, então tá certinho, então eu vou regular certinho aqui, ó, então eu vou colar aqui tudinho aqui, todos eles aí, ó, vou rodar aqui, ó, esse aqui eu vou pôr certinho aqui, então, quando eu colar, aí eu vou colar tudinho aqui, ó, nessa direção, eu vou colar primeiro essa parte aqui, todas elas, depois eu colo essas duas partes aqui, mesma coisa eu vou fazer aqui também, ó, se o vídeo tá certinho do jeito que eu quero, então eu vou marcar aqui, ó, hoje então, minha gente, fizemos aqui a colagem das peças, e aqui agora, vamos tirar a tampa e vamos fazer essa parte aqui da borda da caixa todinha, vai ter um cano aqui fazendo toda essa curva, pra quê? pra segurar aqui essa armação, aqui a gente já marcou bonitinho aqui, ó, marcamos aqui certinho com a caixa aqui, todos eles aqui, pra gente ter a dimensão aonde tá o centro da caixa, porque aqui eu centralizei, então na hora que eu tirar a tampa, a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó. Pois então, escureceu aqui um pouco, mas espero que vocês, pra ver legal, então aqui vai ser assim, ó, a gente trouxe os canos, a gente colocou mais um T aqui, aonde depois a gente vai amarrar aqui o enfoca-gato, né, pra ele não sair, e assim vamos fazer em todos, nas quatro partes. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 caixa vir a encher, porque o chuveirinho não der conta de descer toda a água, aí tem um ladrão aqui, ó, isso aqui é um ladrão que vai vir da parte de cima daquela caixinha eu vou passar aqui o chuveiro pra essa caixa aqui, ó, vai abastecer porém, se o chuveiro não der conta de transmitir toda a água pra cá, pra não vazar a água daquela caixa, eu coloquei o ladrão pra que desça o restante, tá bom? Olha só, gente, a mão tem que ficar longe, né, porque aqui no que eu tô usando aqui, uma broca com pontinho, ó, então não tem risco de correr, encostei no cano aqui, ó vou mostrar pra você, ó encostei no cano aqui, apertei aqui, ó esperei aí, ó, segurei aqui, ó aí aqui agora, eu tô vindo assim, ó tô varando de um lado pro outro, pra ficar os dois furos aqui, ó aqui vai ficar os dois furos, tanto um de lado como do outro, que eu vou pegar aqui a broca aqui, ó, não tá furada, certo? Então vou ver, ó esse cano aqui eu esquentei no fogo, certo? Devagarinho e fui fazer aqui ele vai ficar do tamanho do fundo da caixa aí depois daquele cano lá eu vou emendar na caixa ele e a gente vai fazer mais uns canos no meio porque aqui os próprios peixes vão andando, balançando a água embaixo do fundo e vai e vai fazer com que esse cano aqui ele aspire toda a sujeira e vai fazer com que olha só, minha gente está ficando quase pronto olha só o que eu fiz aqui, ó aqui a gente pegou aqui a gente fez aqui esse quadrado aqui a gente não colou fomos só encaixando primeiramente eu fiz esse quadrado todinho aqui a gente colou, cortou dois canos aqui do mesmo tamanho esse e esse aqui depois a gente foi cortou os canos no meio e a gente foi pôr um T aqui, ó e fomos cortando certinho aqui daqui pra cá e fomos colando certinho porque esse quadrado? esse quadrado aqui nós vamos pôr no fundo da caixa pra quando a gente quando tiver alguma sujeira aqui, ó vocês veem que aqui a gente colocou um T esse T aqui ele vai ser ele vai ser conectado aqui nesse aqui nesse registro aqui, ó por dentro, ó aqui tem um registro tá cheio de hortelã já mas ele vai ser aqui nesse balde aqui, ó e aqui, ó pra aguar as plantas então, gente todo quando a gente montar aqui a criação de tilápia a gente vai fazer aqui esse trabalho já temos um cano redondo aqui igual esse esse aqui lá dentro da caixa ali, ó ali nós fizemos ali embaixo um monte de furinho pra quando nós ligar ser um esperto de chuveiro aqui vem um cano dessa caixa pra cá entendeu? e nós vamos fazer isso aqui, ó nós vamos bombear a água dessa caixa pra cá e a água vai vir nesse cano aqui, ó pra fazer uma espécie de chuveirinho ali aí se por acaso o bombeamento for muito e encher a caixa demais aquele outro cano que vai ali por cima das folhagens é um ladrão pra que essa caixa não transborde essa caixinha aqui é só de 100 litros se for preciso depois eu fiz aqui uma coluna bem forte essa coluna aqui por dentro tem uma uma coluna de 20 por 20 dentro desses tijolos prontinho minha gente tô aqui, ó aqui eu fiz aqui todinho esse tipo que um bambulê agora nós ligamos a bomba lá da caixa grande ela veio com um pouco de sujeito que tava dentro do cano, ó mas é assim mesmo agora tá limpinha prontinho prontinho minha gente 2.500 litros bombeado em 48 minutos gente olha só aí ó olha só que legal maravilha, né? se por acaso esses furinhos entupir com alguma sujeirinha como eu falei aqui temos aqui, ó o ladrão da caixa, ó que não vai deixar com que essa caixa derrame a água então essa água vai ficar constantemente assim a bombinha é econômica é uma bombinha de aquário gente maravilha, ó e nisso aqui, ó vai gerar oxigênio maravilha, né? muito show mesmo pois então minha gente ficamos por aqui muito obrigado se Carlos gostou do vídeo quiser nos ajudar compartilhando aí na rede de whatsapp com os amigos sabe o whatsapp dos parentes é um vídeo bacana vai ser uma terapia, né? pra pessoa ver esses vídeos indica o canal pra outros amigos e nos ajude aí deixe o seu comentário comente fala o que vocês estão achando do vídeo do canal o canal tá aí trazendo alguns alguns conteúdos pra vocês alguma novidade um forte abraço e até o próximo vídeo fui, fui aqui agora vai ter vídeo de tilapias nós vamos comprar uns tilapinhas e vamos pôr aí dentro ok? um forte abraço e até o próximo vídeo conto com você comente aí embaixo fui tchau tchau seu like é muito importante tchau 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 tchau